Música Música E a minha essa desfazer Apesar e dor E cada canto De filha de d'axe Até o aprente E o divino Espírito Santo Cheguei os arquivos Toda a gente Esta quadra É de encanto E ai ela Teste inspiração E que o divino Espírito Santo Viva em cada coração Coração Eu já estou De educação Sem o atrevo Sem o castigo E em esta vez A minha mão A que o divino É de encanto De mim Saúde a mim Que só me ganhei Este amigo Da terceira Eu não vim Para dar castigo Mas o cantante É mesmo assim Deixe-me lhe dê Que sejam se miro Do princípio Da ordem Gosto Do teu Cantar Já vi que és Dos Coates dos grandes O que fala Com o Vasco Ariado E com o José É o Fernando Chovem-te-mo Estar Gratidão Põe-te Firme A minha beira Primeiro vão Levantar a mão Os que são Todos Os que são E assim E o Tudo Te expande E Até Estás Vou-vos A me Estourar Se for Assim Deus É Fernando É Ele Que Vai Ganhar Não Servir Vão Vão Carasco Desde o Princípio Até ao Fim Vês Para mim Senhor Vasco Foi o melhor para mim, sei que são os dois especiais, com a mais bonso melodia, serão sempre dois e mortais, da arte da cantoria, um deserto novos, na cantoria, para mim tinha engenho inciso, era melhor, na teoria, mas o Vasco, no improviso, um Vasco, é um senhor, o José Fernandes, de João Profeta, cada unidinha, o seu rodo, e a arte de ser poeta, o José Fernandes, ela da primeira, cantando comigo, era melhor, na terceira, vejo o Vasco em São Miguel, O guarda é de primeira E a fé és confundente O justo é a que se minta E o vasto é a seguinte E eu segui-te, diz-me depois Acalto lá dentro, deixe-se ser seco O justo é a que se minta O justo é o suficiente, não canto antes boiou Já tu vais-me escutar Tu até aqui, mais feliz E senta-me-te eu e eu gostei Podes ter a certeza Nunca eu te queria matar Não te vejo, ó cantador Por favor, não me chames poeta Porque sei o que amador Não desviz o teu valor Não adazes a tua meta Se tu és, és cantador Tens que ser, é poeta Ao início Vamos voltar É mostrar mais Poesias Tens que ser, é poeta Tens que ser, é poeta Tens que ser, é poeta E se tenta Tens que ser, é poeta E se tentei, é poeta A CIDADE NO BRASIL 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 Escutem-se, senhoras e senhores, Dores simbútuos da cultura, Desmolvidas, que são os assuntos. Vê-vos, Patrins, Bendita Sainas, Bendita Sainas, Bendita Sainas, Bendita Sainas, Bendita Sainas, Ao rumo de Parneira, é sopranário e sempre espalda que chanta para o amigo ter de ser. Aplausos Gostei-o do teu cantar, em um segundo momento, gostei-te que aqui estás, fiz em rebanho o teu papel. Peço, Pau, um anjo do Branco, promovem a tensão. Aplausos Obrigado pela atenção, que para mim não tem medida. Hoje estás no meu coração, até o fim da minha vida. Aplausos Vão dar formas para os cantadores. Aplausos 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 Aplausos